E um viciado em drogas foi preso pela polícia militar logo após um furto da residência na região leste. O Fábio Monteiro tem 35 anos de idade e foi preso, acusado de um furto tentado contra uma residência abandonada. E isso da cadeia, até porque vai ser autuado em flagrante nessa data. Isso, ele estava na residência, tentou furtar lá, o pessoal acabou vendo, os vizinhos viu a situação, viu que ele havia juntado lá uma quantidade grande, uma trouxa de roupas já deixada ao lado lá. Olha os vizinhos naquela, o vizinho solidário, um gritando pelo outro, olhando pela casa do outro. Acabaram gritando, ele saiu apavorado, correndo, pulando o muro, até acabou machucando o pé lá nessa situação aí. Nessa situação também, Santos, o que a gente observa é o vício do craque, né? É um rapaz 35 anos, mas já bem acabadinho, mas lamentavelmente o craque faz com que uma pessoa não trabalhe e acabe praticando pequenos furtos. Isso, um rapaz com 35 anos, já com aparência de mais de 40 e poucos anos de idade aí, acabado na droga aí. Fábio, tentou fazer um furto lá numa residência, pra sustentar o vício, como é que foi? Ah, senhor. Isso mesmo? O que que tinha pra você furtar lá, roubar alguma coisa? Tinha quase nada, senhor. Casa meio que tipo de depósito, de coisa velha do cara. Uma casa meio abandonada? É, tipo, uma casa que o cara tem pra deixar lá uns bagulhos velhos, um fogão velho, desconhecido. Fábio, a gente pode observar aqui, posso mostrar a sua mão aqui na TV? Porque é o seguinte, ela tá toda manchada, machucada, sei lá, o que que é isso? Não é de trabalhar, é de catar lixo, catar alguma coisa pra você se tentar o vício. É, realmente, senhor, realmente, realmente. 35 anos, não tem jeito de parar com esse negócio, não, velho? Se Deus quiser, sim, senhor. Pelo amor de Deus, Deus sabe o que faz, senhor. Você sabe que você vai ser preso, vai ser autuado em flagrante, né? Porque tem os policiais que viram, as pessoas que vão, inclusive, testemunhar contra você, né, velho? É. 35 anos, não tá na hora de dar uma parada, não, velho? Verdade. Você tem filhos, tem família? Moram aqui, não? Sim, sim, né? É. Como é que é ser mostrado na TV desta forma? O vício do craque? É, você traz coisas ruins, né? Só traz coisas ruins. Verdade. Aqui, rasgado, ó, aqui, ó, camiseta rasgada, descalço, sei lá, se ele tava de chinelo ou não. Como diz o outro, Mulan Bento, né? E agora valeu? Porque os policiais arrastaram no chão também, mas tá bom. Era um arrastado, né? Você reagiu, então? Não, não precisa reagir pra apanhar quando cai preso, não. Mas tá bom. Mas, mudando de assunto agora, tem jeito de parar ou não? Pode sentar aqui. Pelo amor de Deus. É. Pelo amor de Deus. Os caras têm que querer também, né? Tudo que... Ah, vamos colocar na mão de Deus e ele resolve. Nós temos que ir atrás, né? Tentar sair desse mundo aí. Tentar.